Flamengo tem reuniões e prepara o futuro para receber Neymar. É, daqui a algum tempo. A gente vai explicar tudo para vocês aqui. Vitor Pereira já está no Rio de Janeiro de forma definitiva. Sevilha, Sampaoli, Kerem Gerson. Mas a gente explica o que está acontecendo aqui para vocês. Flamengo tem concorrência na contratação de Preciado, ex-jogador do Flamengo e também ex-treinador chegando lá no Grêmio. Essas e outras notícias a gente traz agora para você aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, ajudar demais o nosso trabalho. Esta noite às 19h30 nos perfis da Libertadores BR. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Muito importante aí você comentar, curtir, você sempre participar. Você melhora demais o nosso engajamento. Eu já quero começar aqui mostrando para vocês a imagem aqui. O Vitor Pereira nos Imortais de Copacabana, é um bar. Ele foi lá ontem, estava com o meu amigo Fernando. Fernando falou que ele foi lá na Tática também ver o jogo de Portugal, acompanhou ali perto o jogo de Portugal. Está ficando hospedado na Barra da Tijuca. Já está no Rio de Janeiro, né? Então, menino do Rio, Vitor Pereira já está aqui aguardando aí o Flamengo se reunir com ele. E o momento certo para anunciar, para assinar, ele que tem contrato até o final de dezembro com o Corinthians. Então, situação do Vitor Pereira vai ficando cada vez mais perto de ser resolvida. A situação do Davi Luiz, que a gente já tinha avisado a vocês aqui, que tinha aceitado a proposta salarial do Flamengo e que a questão que pegava era só tempo de contrato. Pois é, o Vene Casagrande confirmou hoje que realmente era o que faltava a questão de tempo. O Davi Luiz queria dois anos, o Flamengo estava avaliando e o Flamengo, então, aceitou fazer dois anos de contrato com o Meta. Um ano, tá? Ele fica até o final de 2023. Se ele bater a meta de minutagem em campo, ele aí fica mais um ano, ele podendo chegar a dois anos de contrato com o Flamengo, com valorização salarial. Então, Davi Luiz renovando com o Flamengo. Vou passar pra vocês aqui do Cristiano Ronaldo, que esteve sendo muito especulado aí, torcedores querendo no Flamengo e tudo mais, mas a gente sabe que o mundo inteiro quer o Cristiano Ronaldo, né? O pessoal falando do Cristiano Ronaldo vir pra jogar o Mundial. De acordo aí com o jornalista português Pedro Sepúlveda, nosso amigo Pedro Sepúlveda já participou aqui, da SIC de Portugal, Cristiano Ronaldo vai recusar a proposta de 200 milhões de euros equivalente a 1,1 bilhão na cotação atual por ano do Alnasser da Arábia Saudita. O jogador não está pensando em dinheiro e quer um projeto pra seguir em alto nível. A prioridade é um clube que dispute a Champions League. Então, Cristiano Ronaldo descarta totalmente a América do Sul e a América do Norte. Cristiano Ronaldo quer ficar na Europa e descarta a América, né? Descarta aqui as Américas do Sul e do Norte. Se alguém na MLS tinha interesse de contratar, que a gente sabe que tinha, aqui na América do Sul o Flamengo, outras equipes. Então, tira o cavalinho da chuva que ele não vem. Ele não vem mais. Pois é, aquele vídeo é meu, né? Pra quem não sabe, aquele vídeo é meu. Falar do Preciado aqui com vocês que a contratação de um lateral direito é prioridade no Flamengo. Vitor Pereira vai dar o aval e o Flamengo pode oferecer uma proposta, como já saiu aí pelo Preciado. Fala-se em 300 mil por mês. No entanto, o Flamengo tem que agir rápido, já que o Lyon e o Estrasburgo da França sondaram a situação do jogador de 24 anos, que é jovem, né? Então, o equatoriano tem contrato com o Genk, da Bélgica, até junho de 2023. Mas o clube ainda não apresentou uma proposta de renovação, tá? E a partir de janeiro, ele já poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe. Então, o Flamengo terá aí, possivelmente, caso realmente confirme o interesse e queira fazer uma proposta pelo Preciado, terá aí, como eu vou dizer, uma disputa, uma concorrência nessa contratação do Preciado. Eu queria falar também do Gerson com vocês, porque o jornal Mundo Desportivo, da Espanha, afirmou que Jorge Sampaoli, técnico do Sevilha, segue querendo contar com o Gerson como reforço, tá? Já na próxima janela de transferências. O treinador argentino acredita que o volante poderia ajudar sua equipe a subir na tabela, já que, no momento, é a primeira equipe na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição do Campeonato Espanhol. Entretanto, existem dois fatores que estão travando a negociação entre o Olympique de Marsella e a equipe espanhola. O primeiro deles é que o Sevilha já tem as três vagas extracomunitárias ocupadas e a segunda é a financeira. Até o momento, o clube francês não abre mão de receber 20 milhões de euros pelo atleta e o Flamengo, tá? É a apuração nossa aqui. O valor que o Flamengo quer pelos direitos, pela parte dos direitos, 50%, ainda assim é maior do que a proposta do Sevilha. Então, o Flamengo está à frente do Sevilha na questão Gerson, tá? Pode ficar tranquilo que o Flamengo está na frente do Sevilha na questão Gerson. Eles estão batendo o pé, o Flamengo está na estratégia dele, tem mais do que o direito a isso. Gigantes europeus, a gente já falou, né? De acordo com o jornal inglês Tribal Football, o Arsenal, Chelsea e o Tottenham ficaram impressionados com as boas atuações do Arrascaeta, com aquele jogaço que ele fez, que o Uruguai foi eliminado, mas que ele meteu dois gols. E estão de olho aí. A multa recisória do Arrascaeta é 40 milhões de euros. Contrato até 2026, né? Aproximadamente 220 milhões de reais na cotação atual. Então, o Arrascaeta tem multa de 40 milhões de euros, 220 milhões aproximadamente, se algum clube quiser levar. O Flamengo não quer vender, mas com multa podem levar, tá? Então, essa é a situação. Três ingleses querem, com interesse de fora, a multa é essa. 40 milhões de euros. O Flamengo já garantiu aí 4,9 milhões de reais chegando aí, com o Brasil chegando às quartas de final da Copa do Mundo, né? Vai recebendo um valor por dia, 10 mil dólares por jogador, né? Que a entidade vai pagando, cerca de 53,4 mil na cotação atual por dia, aos clubes por cada jogador na Copa. E aí, o Uruguai foi eliminado. O Flamengo continua recebendo do Brasil. Agora é torcer pro Brasil, óbvio, né? Ainda mais com o Vini Júnior e o Paquetá brilhando lá. A gente torce mesmo por eles. E continuar com isso. Cara, agora notícia boa pra vocês, né? O Bruno Henrique, né? Temos Ibagens, Ibagens. Bruno Henrique treinando na academia no Ninho do Urubu, né? E postando o vídeo. Será que ele volta antes da hora? Os torcedores aqui comentaram na nossa postagem. Quem trabalha, Deus sempre está ao lado pra ajudar. O Renan CRF Flamengo, meu amigo, brabo, né? Muita gente comentou aqui nesse post. O Luan Flá falou que ele volta antes. William Perolive, comprometimento que se diz. Vai voltar voando. Te amamos, BH. Felipe Oliveira, show. Muito bom. Felipe Skin. Skin, né? Quem tem força de vontade e dedicação consegue seu objetivo. O Carlos885, Eduardo, volta com certeza. O Fabiano153, volta com tudo, BH. Olha aí. O D. Ricardo Pita, se vira Vitor Pereira. Vai sentar quem? Sentar no banco, né? O Thiago AS29, claro que volta. O Manuel Neto perguntando qual a previsão de retorno. A previsão inicial era maio, junho, tá? Falavam primeiro de agosto, mas depois maio, junho, até julho. Eu acho que ele volta aí pra abril, maio, tá? Abriu, maio. Pouquinho antes, né? Eu acho que março, abril, maio. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu tô empolgado só de ver ele treinando aí na academia do Nindorubu. A gente já fica muito, mas muito feliz. E também, né? Passar pra vocês aqui uma outra informação aí importante. Que o meu amigo Marcelo Fera, o Marcelo Sales, o Fera, né? Vai trabalhar com o Renato Gaúcho lá no Grêmio, né? Ele que foi treinador interino do Flamengo. Já trabalhou com o Andrade, essa camisa aqui, ó. A época lá da Olímpicos, né? Ele trabalhou no Flamengo. Trabalhou também com o Abel Braga. Ele trabalhou com o Renato. Ele já trabalhou aqui. Já ficou... Já fez a transição pro Jorge Jesus. Foi muito bem aqui no Flamengo. Ele agora tá indo lá trabalhar com o Renato Gaúcho no Grêmio. Quem tá indo pro Grêmio também, a gente tem um outro jogador do Flamengo, né? Que agora... O Renato Gaúcho tem pedido muitos jogadores, né? Na verdade é essa. Tem pedido jogadores aí ex-Flamengo e tal. E o Grêmio anunciou, então, o PP que tava no Cuiabá, né? Ex-meia assinou aí até o final de 2025. Então tá indo pro Grêmio. O PP, torçou aí pelo PP, gente boa, né? Era do Mengão, era a base do Mengão. Foi pro exterior, voltou. Aí tava no Cuiabá. Boa sorte aí pro PP. Vai lá jogar no Grêmio com o Renato Gaúcho. A gente já falou do Vitor Pereira no Rio de Janeiro, né? Tá aí, tá passeando, vendo o jogo de Portugal. Foi flagrado e tudo mais. E falamos também da questão do Davi Luiz renovado. Graças a Deus, renovando aí com o Flamengo, né? E aceitando o contrato aí de um ano com possível extensão pra mais um. Eu queria falar aqui sobre o Dorival Júnior, porque ele ficou indignado, né? É uma informação aí que foi trazida pelo Bola VIP, que ele ficou muito chateado porque... Uma notícia que teria vazado, né? Que uma especulação de que ele ficou refém após os títulos da Libertadores e Copa do Brasil e deixou, e que no caso os jogadores não estavam mais respeitando e tal, que ele tava... Perdeu o comando, vamos dizer assim, né? Isso deixou que... Aí ele ainda deixou ele muito irritado. Inclusive, o que se fala com fontes próximas ao treinador é que nunca houve problema. A gente vê pelos jogadores todos se despedindo dele. Nenhum de atleta, todos o respeitavam, né? Todos respeitavam a decisão do treinador. Então, esse boato, que é desmentido por pessoas próximas ao comandante, incomodou muito ele, tá? Sempre teve autonomia pra colocar qualquer jogador em campo ou barrar algum atleta, etc e tal. Então, gente, a questão é que essa história aí do Dorival incomodou muito ele, tá? O treinador ficou bem chateado. Uma coisa é criticar, outra coisa é inventar história. E eu falei já que a condução, da forma que foi conduzida a saída dele do Flamengo, foi muito ruim. Torço demais pro Vitor Pereira dar certo. A forma que foi conduzida foi ruim, não foi legal. E também não acho legal esse tipo de boato aí, né? Que só queima o cara, deixa o cara. O cara fez um trabalho bacana no Flamengo, foi campeão. Perdeu alguns jogos depois dos títulos, perdeu pra time de rebaixamento e tal. Mas, cara, ganhou os títulos que tinha que ganhar. Eu acho que a gente não pode também ficar minimizando e acreditando nessas picuinhas, nessa situação toda, né? Então, trazer aqui agora pra vocês que após aí notas e divergências grandes, cariocas aí avançam em discussão sobre distribuição de receitas do Carioca. Novo encontro entre Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo fica marcado pra próxima quinta-feira. Critérios pra distribuição das receitas é debatido e valores ficam pra outra rodada de negociações, tá? Então, primeiro, teve briga. Teve o Flamengo divulgando uma nota que tá certíssimo, que tem muito mais audiência mesmo. Mas agora, pelo visto, as coisas vão se acertar e eles terão reunião. E não tem jeito, não tem jeito, né? Tem que... o Flamengo tem mais audiência, tem que receber mais. Espero que isso tudo se resolva, mas a verdade é uma só. O Flamengo tem mesmo mais audiência. Agora, o assunto que o Bola VIP trouxe, que na verdade foi uma notícia do Flaweb, que fala sobre o Neymar. Quem viveu a década de 80 e 90, como eu, que tô com 44 anos, lembra que naquela época, quando os jornais especulavam o Romário depois da Copa VIP Flamengo, todo mundo ria e dizia que era impossível, que o Romário ia continuar na Europa, só voltava quando tivesse muito aposentado. E aí, acaba a Copa do Mundo de 94 e o Romário é apresentado pelo Flamengo. Uma festa danada. O Flamengo monta um time massa, acabou que não deu muito certo pro ano do centenário. Independente disso, o Flamengo contratou o craque da Copa, o Romário. Campeão do mundo, hein? Campeão do mundo fazendo muitos gols. E o Flamengo contratou. Agora, é um outro mundo. O euro altíssimo. O mercado europeu, os valores são estratosféricos. O salário do Neymar é absurdo. De um Messi, de um Cristiano Ronaldo. Mas, o Flaweb disse que o Marcos Braz está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo e vai aproveitar o momento para estreitar a relação com pessoas próximas ao Neymar. Inclusive, com o pai e empresário do Camisa 10. O objetivo é pavimentar o cenário pensando em um futuro próximo. Não é agora. Não é como naquela época que o Flamengo trouxe o Romário logo depois da Copa. é para a aposentadoria do Neymar. É para o Neymar se aposentar no Brasil, no Flamengo. Não é agora. É futuro próximo. O objetivo, então, é esse. E abrir portas para o craque no momento em que ele decidir sair da Europa. Beleza? E aí eles falam o seguinte. A reportagem do Flaweb apurou que o vice-presidente de futebol flamenguista deve ter reuniões com muitos empresários e Neymar Pai está incluso nesse sentido. Não vai existir nenhum tipo de oferta agora, nesse momento. Mas o plano do Cartola é colocar mais uma vez que o Flamengo está disposto a oferecer um projeto muito grande quando o Neymar decidir que é o momento de voltar ao futebol brasileiro. Flamengo já garante a vinda de Neymar lá na frente. Mas não agora. Flamengo plantando agora para colher no futuro quando ele decidir sair da Europa. E você, torcedor do Flamengo, gostou dessa atitude do Flamengo já plantando ali, semeando para trazer o Neymar no final de carreira para se aposentar no Brasil? O que você acha disso? Comenta aqui. Eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal. Aciona a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E não se esqueça, 5% com o cupom PAPA nas lojas online do Mengão, oficiais. E na loja de Orlando, na International Drive, na Nação Rubro Negro Orlando, você tem o desconto do Paparazzo Rubro Negro em qualquer produto oficial. Tamo junto. Grande abraço. Valeu! Valeu!